rapaz igual um relâmpago no meio do mato não, pode furar o pneu nos espinhos de laranjeira café com pão manteiga não não deu pra pegar vai lá Marquinhos de novo sobe lá e desce a mil a mil duzentos por hora olha ó cuidado você vai lá eu pensei que você ia bater no pilar aqui ó e aí 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 e sumiu ó e aí ó esse cano aqui é o e aí 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 Tá muito velox, velox, tá muito velox. Maurício, melhorou? Agora nós vamos lá. Dez com uma aí que nós trata dela. No mato não, vai furar o pneu no spin. Tem muito spin de laranjeira por aí afora, meu filho. Só pode andar no limpinho. Pro limpo. Ah, meu Deus do céu. Viu? Viu? Cuidado, vai mais devagar. Isso é da frente. Você vai pra lá, freando, tá pegando o freio. Maurício, tá aqui, tá? Tá. Olha. Desgoverna não. Corredor. Ó, o focinho no chão. Café com pão, manteiga não. Ó, eu acho que agora vocês podem... Já foi feito o vídeo, sabe? Cuidado, menino. Dos meninos velozes. Então eu acho que agora vocês podem correr menos, que já tá ficando perigoso, estranho. Olha. Olha. Ó, vou acertar, hein. Ah, consegui não. Agora é isso. Ó, agora eu falei. Agora vai café com pão, manteiga não. Café com pão. Manteiga não. Manteiga não. Rapaz, a galinha pegou um galope. Você viu? A galinha pegou um galope. Agora, pra vocês, clube, dizem, volta já. Cuidado, cuidado. Cuidado. O focinho no chão. Manteiga não. Focinho no chão. Café no pão. Manteiga não. Vai lá, café com pão, manteiga não. Sai bobar na internet. Uhul. Ele vai virando. Eu vou virar pra cá. Eu tenho que virar ali, ó. O galo tá até esconjurando lá. Ih. Eu sou maluco, então o galo se atingiu. Cucu, cucu. Ai. Cucu, cucu. Vou vencer. Chega. Agora. Marquinho, ó. Eu tô vendo um perigo aí, tá? Pode descer mais devagarinho. Tá bom? Continua brincando aí, mas... Devagarinho. Devagar, garoto. Isso. Tá perigoso. Perigoso. Perigoso mesmo a gente bater aqui. Ou se não bater aqui, não posso. É. Ou se não bater ali. É. Para que faça. Ou se tem um pé.